Fala pessoal, eu sou o Dagival e essa é mais uma playlist da disciplina de alimentos e alimentação dos animais domésticos. A abordagem aqui é o PBL. Vamos ao problema? Existe uma recomendação da oferta de 1% do peso vivo da matéria seca de feno de capim para garantir saúde do trato gastrointestinal e equilíbrio hídrico de equinos. Quais frações analíticas do feno são responsáveis pela promoção da saúde dos animais? Então, isso trata-se de o efeito dos volumosos sobre os animais de produção. Então, quais são as frações analíticas associadas à saúde do trato gastrointestinal e equilíbrio hídrico? A FDN, que é composta efetivamente por celulose, hemicelulose e lignina, ele é o componente que não é digerido no intestino delgado e que passa para ser fermentado no seco cólon dos equinos. Lá no seco cólon, a celulose e a hemicelulose serão então fermentadas pelos micro-organismos, pela microbiota residente e com isso vão gerar ácidos graxos voláteis e proteína microbiana. Esses ácidos graxos voláteis vão ser absorvidos e entrarem no ciclo energético desses animais herbívoros. Nesse caso específico, a FDN, ela também estimula através da abrasividade, você tem aí o seco cólon do animal e você tem a fibra passando nesse seco cólon, ela passa por essas paredes e ela estimula a atividade a partir de mecanos receptores, estimula a atividade e a contração dessa porção, das porções do trato gastrointestinal, estimulando então a propulsão desse material, a peristalse e a peristalse desse material para garantir a mistura, a fermentação e a passagem desse material. Além disso, alguns componentes da parede celular dos vegetais, eles são altamente higroscópicos, como é o caso da celulose e também da hemicelulose e das pectinas. Então eles são higroscópicos, eles atraem água e essa higroscopicidade contribui bastante para o equilíbrio hídrico dos equinos, uma vez que os animais não conseguem beber uma quantidade tão grande de água, mas parte da água fica acumulada entre as ligações da celulose, garantindo assim que não haja uma desidratação do animal, já que grande parte da água está presa na fibra e poderá ser acessada e absorvida pelo animal no seco cólon por ocasião da formação das fezes. Então basicamente a FDN contempla os componentes que são responsáveis pela promoção de saúde do trato gastrointestinal. É óbvio que alguns componentes dos carboidratos não fibrosos, como é o caso das pectinas, que tem uma taxa de fermentação similar, apesar de estar presente na fibra, tem uma taxa de fermentação similar aos carboidratos não fibrosos. A pectina tem uma taxa de fermentação elevada, ela não funciona aqui como um prebiótico, mas ela também traz uma taxa de fermentação excessiva que pode alterar o pH, mas não tão bruscamente como o amido. Então os vegetais, a FDN, a pectina, a própria FDA, ela contribui tanto para a saúde e para o equilíbrio hídrico dos animais, basicamente porque ela dá lastro e estimula a taxa de trânsito do trato gastrointestinal, estimula a peristalse, estimula os movimentos de massa, estimula a fermentação e tudo isso contribui para a saúde, para evitar cólica, que nada mais é do que o acúmulo desse material, a produção de gases de um material em determinado compartimento e o impedimento desse material seguir para os próximos. O material fica retido, aumenta a higroscopicidade, a osmolaridade daquele ambiente porque aumenta a concentração de solutos e com isso gera desidratação nos cavalos. Então a presença das fibras, elas estimulam o processo peristáltico, acumulam água, contribuem para aquele equilíbrio crítico hídrico dos equinos. Tudo bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, caso tenha algum comentário por favor façam aqui embaixo, vai ser uma satisfação conversar com vocês. Muito obrigado e até a próxima!